E aí galera, beleza? Você que pensa em comprar uma luva totalmente impermeável, no custo-benefício e no valor bem acessível, aposento para vocês essa luva da X11, Black Prof. Uma luva totalmente impermeável, um sistema com duas proteções em tecido. Vou pegar para vocês aqui a Blackout, que é a mais simples, para vocês verem como funciona. Uma luva aí para pessoas exigentes, proteção na palma da mão, touch no dedão. Lembrando que ela é ótima para os dias de chuva, né? Quem não quer gastar muito, investir muito e ter alta qualidade, indico essa luva aqui. Valeu? Quem quiser saber mais, chame em nosso WhatsApp, que é 119-9806-7042. Pode chamar o David, porque ele está à disposição. Valeu? Obrigado.